Mano, é bonito, tem esse carro Postando isso, olha Mano, que carro bonito, bicho Mano, e eu acho... Já faz a meta pra pegar um igual? Babi, eu tenho 959 mil reais em multa A Thay vai querer pagar sim essas multas, Miquel, se eu for ter um R104, tá sem, eu tô lá na minha garagem, pode renovar pra você É, mano, eu acho que não compensa não pagar essas multas Não, tipo assim, compensa se você for pagando de pouquinho em pouquinho Ah, porra, mano Agora tudo, tá louco, tá quase igual o Piro É, então Mano O que a gente vai comentar, rapaziada, pra roubar a cena? O que a gente vai comentar, mano? Caralho, mano E o carro é nas cores da T1, Bet, hein, rapaziada, ó Tá bugado Só de ver você vencendo na vida me dá um ótimo, irmão Tá ligado? Fazer um RLzinho assim Levar a caixinha e um brother meu fanho Tá ligado? Tem um brotherzinho fanho que canta Você já viajava, Bet, ia ser da hora Caralho Não tem ideia aí, mano Você é louco Eu viajava em São Paulo só pro país Imagina Chega lá o fanho ainda cantando Pera, esse é o live que só tem maluco Tchau Tchau Tchau